Cristiano Ronaldo pode fechar o maior contrato de futebol do mundo, 500 milhões de euros para os bolsos do Cristiano Ronaldo, uma vez que ele não pertence a nenhum clube, depois de perder o contrato com a Manchester United. O clube é Al Nasser, um clube da Arábia Saudita, ofereceu nesses dias ao Cristiano Ronaldo um contrato de 500 milhões de euros por dois anos e meio de contrato. Ele pode aceitar e pegar todo o dinheiro e colocar no seu bolso. O que você acha desta atitude? E será que ele se dará bem nas Arábias? Subscreva!